Música Nada podia ser mais simbólico do que trazer a Djamila na Praça do Tambor, no palco de resistência, de luta, que conta a história de um povo que existe e que faz parte da história do Rio Grande do Sul e que talvez mais do que nenhum outro estado é apagado. Há um esforço enorme para mostrar que nós somos um estado de brancos e brancas e nós somos um estado com uma forte participação das mulheres e dos homens negros, do nosso povo de Axé. Eu tinha me encontrado a Djamila uma vez só, no ato de segundo curso de 2012. E mandei uma mensagem para ela que um dia eu estava conversando com outras mulheres e eu tinha ficado muito emocionada de me dar conta que num país estruturalmente racista como o nosso, eu tinha passado a me referenciar em muitas coisas na vida e na luta de uma mulher negra. Que isso para uma mulher branca, para uma feminista branca, é algo muito profundo. Refletir, passar a ouvir e dar atenção ao conjunto de coisas que não fazia parte da minha vida, mesmo sendo uma militante de esquerda desde menina. E para mim, por isso, por todas as reflexões que vieram acompanhadas disso, para mim é muito importante que tu estejas aqui. É muito importante o espaço que tu ocupa no mundo e no nosso país. As mulheres que estão aqui, as mulheres negras das nossas comunidades, testemunham isso. A felicidade que eu vi no rosto de cada uma de vocês, por saber que uma de vocês, uma dessas mulheres negras, alcançou um espaço de tanta visibilidade, de tanta relevância. Enfim, me emociona muito. Estou muito feliz de a gente estar junto, estou muito feliz de que tu traga as reflexões tão organizadas que tu tem feito. Filosoficamente, tens contribuído para o Brasil e para o mundo para fazer essa reflexão. Eu quero chamar os nossos companheiros para entregarem simbolicamente a carta, nosso compromisso de luta com uma cidade que enfrente o racismo, que o reconheça e enfrente. Obrigada, gente. Agora, então, com mais força, com mais vitalidade, com grande grito de alegria que nós estamos hoje, recebam de Jamila Ribeiro, essa mulher extraordinária, para dar sua contribuição para a nossa reflexão sobre a construção de uma cidade antirracista. Então, quando soube que eu ia vir a Porto Alegre, eu escrevi para o Manoel, eu falei, olha, eu vou estar em Porto Alegre, a trabalho. Adoraria te encontrar, a gente fazer alguma coisa juntas, porque, de fato, a gente precisa ter a responsabilidade histórica, sobretudo pelo momento que nós estamos vivendo, de estarmos juntas e juntos com candidatas que, de fato, vão levar as pautas que são fundamentais para uma cidade como Porto Alegre. Uma mulher, de fato, comprometida com as questões que são fundamentais, que enxerga a cidade no seu todo, uma mulher que tem uma trajetória de luta e que, justamente por ser mulher, sabe qual é a dificuldade de ocupar esse lugar na política, que não é fácil, num país como o nosso, ainda tão marcado por tantas violências machistas e como é fundamental ter uma mulher com voz, com coragem, trazendo esse debate, esse protagonismo da mulher na política. O quão importante é ter uma candidata a prefeita, uma chapa como essa, com um pacto de antirracismo, para quebrar com essa visão extremamente eurocêntrica do sul, de Porto Alegre, o quanto que aqui é um lugar de movimento negro potente, de grandes figuras históricas do movimento negro. Não podemos não saudar a Oliveira Silveira, de Porto Alegre, que foi pesquisadora sobre o 20 de novembro, e qual foi fundamental o papel de Oliveira Silveira para o Brasil. Não podemos não saudar as mulheres do Batuque, das religiões afro-brasileiras aqui no sul. Eu, como uma mulher de candombé, saúdo as minhas companheiras de Achei do Batuque. O que eu penso com uma cidade antirracista? Muitas vezes a gente tem uma ideia errada no Brasil, de que a questão racial é uma questão específica, ou como é a questão menor. A gente tem discutido muito no Brasil, ainda bem, a questão do racismo estrutural, porque é fundamental que a gente entenda que é uma estrutura que estrutura todas as relações sociais, que durante quase quatro séculos a escravidão foi a base da economia no Brasil. E quando a gente olha para o Brasil, que a gente tem mais tempo de escravidão que não escravidão, quais são as consequências de quase quatro séculos em que pessoas negras trabalharam forçadamente, foram a base da economia desse país, foram mercantilizadas, nós estamos falando de comercialização de pessoas, e o quanto que o Estado brasileiro deve de direitos trabalhistas à população negra. Que foi a população que construiu esse país sem ter direito a essas riquezas. E é muito importante estar num evento como esse, ter um pacto aqui de uma cidade antirracista, porque é fundamental que a gente pense políticas que vão diminuir esses abismos sociais. Manoela estava me dizendo que Porto Alegre, a cidade tem a maior diferença de escolaridade entre brancos e negros. Por isso que é importante apoiarmos uma candidata que sabe desse dado, e quando a gente tem o dado, a gente pode pensar políticas públicas para incindir naquilo. Se a gente não tem os dados, as estatísticas sobre aquela realidade, como nós vamos pensar políticas públicas com uma realidade que sequer foi nomeada? Então a gente percebe o compromisso de Manoela quando sabe disso, e quando assina um pacto antirracista, porque pensar antirracismo não é pensar especificamente, mas é pensar quando a gente vai pensar moradia, é pensar quando a gente vai pensar saúde, quando a gente vai pensar direito à cidade, não é algo específico, não é à toa que a maior parte da população em situação de rua é negra, não é à toa que a maioria das mulheres que morrem de mortalidade materna são negras, não é à toa que a maior vítima da violência policial é o jovem negro, nada disso é à toa. Então em qualquer debate, em qualquer área, se a gente vai discutir segurança pública, moradia, direitos humanos, economia, a questão racial tem que perpassar todas essas questões, e não ser meramente algo que a gente trata de maneira menor, quando na verdade a população negra é o grupo demográfico maior no Brasil. Então quando a gente pensa política habitacional, a gente tem que pensar política por uma perspectiva antirracista e de gênero. Quando a gente contempla um grupo mais vulnerabilizado, a gente acaba contemplando a cidade como um todo. Então é essa perspectiva que tem que ser quebrada de muitas pessoas, e quando estão fazendo para a população negra, não estão fazendo para o todo, é ao contrário. Quando a gente faz para aqueles que mais precisam, aí a gente consegue pensar a cidade como um todo. Senão a cidade só é pensada por um grupo muito pequeno de pessoas, e sobretudo para pessoas que também não dependem tanto do sistema público como a população negra depende. A gente está num momento de pandemia, num momento tão difícil no Brasil, não à toa que a população negra tem morrido cinco vezes mais que a população branca. Por quê? Porque a população que mais mora em moradias irregulares, em lugares que não conseguem fazer o isolamento social, lugares que muitas vezes não têm saneamento básico. É a população que mais depende do sistema público de saúde. Infelizmente, num momento de desmonte, de precarização dessas políticas. Então a ampliação do SUS é uma política antirracista. A ampliação de programas de moradia é uma política antirracista. Então essa visão, de fato, que a gente precisa mudar e não achar que antirracismo é só quando a gente trabalha especificamente no sentido do direito à cidade. A população negra no Brasil ainda vive nas periferias, não é à toa. É o controle social dessa população que não tem acesso à cidade, como a população que mora no centro. Vocês devem lembrar, uns anos atrás, em São Paulo, a questão dos rolezinhos, que os jovens foram passear nos shoppings em São Paulo e foram tratados com truculência, saíram dos seus lugares. É como se a gente tivesse um lugar específico. Quando a passagem é cara, como é que a gente vai querer que as pessoas tenham acesso à cidade e vão, enfim, para museus, para o cinema, para uma série de equipamentos, se muitas vezes elas não têm o valor da condução? A gente pensar é descentralizar também esses equipamentos. Pensar a periferia, de fato, como um espaço que precisa estar refletido nas nossas políticas, porque a periferia, atualmente no Brasil, as periferias, é esse lugar da criminalização, é esse lugar que criminaliza os sujeitos, a criminalização desses territórios. E o ponto que é fundamental a gente pensar que um olhar que descriminaliza esses espaços também é uma política antirracista. Então, eu quero também ouvir vocês, eu só queria mesmo trazer esses elementos que eu acho importante, quando a gente vai discutir a interseccionalidade, que é um conceito que a gente tem falado muito ultimamente. Acho que não é meramente um conceito, é uma ferramenta de política pública. É a gente olhar, nomear as realidades para poder incindir positivamente naquelas realidades, mas entendendo que se a população negra não está inserida dentro de determinadas políticas, dentro das políticas principais, na verdade, é só a manutenção dessas desigualdades. Então, eu fico muito feliz de ver aqui tantas pessoas negras, tantas mulheres negras, agora eu vou puxar a Sardinha para o meu lado, aqui hoje, inclusive companheiras que entenderam a importância de fazer a disputa institucional. isso é muito importante, que a gente tenha aqui mulheres negras concorrendo a vereadoras, fazendo as suas chapas, os mandatos coletivos. É um lugar que disseram para nós que historicamente não era nosso, que mulher negra não sabe fazer política. E eu penso, ora, se a gente está aqui até hoje, é graças às mulheres negras, que o conceito de pôr mais água no feijão é o conceito de pôr mais água no feijão, de fazer render, de fazer o dinheiro render no final do mês. Eu que venho dessa dinastia de empregadas domésticas, que foi minha mãe, minha avó, eu bem sei o quanto essas mulheres trazem uma sabedoria de cuidar da família como um todo, o quanto que essas mulheres, por mais que não tiveram acesso à educação, sempre souberam que a educação era a saída. Sempre batalharam para que eu e meus irmãos estudássemos, para que a gente tivesse as oportunidades que elas não tiveram. Então a mulher negra, ela sabe e muito fazer política, quando num país como esse, que historicamente tentou nos exterminar, elas são as grandes guardiães das famílias negras, das sabedorias ancestrais, e que passam para a gente uma série de legados de resistência e de luta. Espero que, no 15 de novembro, a gente tenha as primeiras vereadoras negras de Porto Alegre, não é mesmo? Porque eu acho que é muito importante que vocês estejam nesses lugares, mas, sobretudo, também inspirando outras mulheres, mostrando para a sociedade que nós, mulheres negras, trazemos esse olhar interseccional, esse olhar de pensar as políticas para quem mais precisa, e fico bastante feliz e torço para que vocês, as companheiras, possam se eleger, porque a gente sabe que quando uma mulher se elege, quando uma mulher negra se elege, mulher e mulher negra comprometida com as nossas indicações históricas, que se irritaram, que não basta ser mulher, e também não basta ser negro, porque, infelizmente, nem todos vão estar comprometidos com as pautas que são importantes para nós, que são caras para nós. Então, quando nós temos essas pessoas comprometidas, ocupando esses espaços, não é uma pessoa somente, está ocupando por uma coletividade, está representando toda uma coletividade negra, toda uma coletividade de mulheres negras. Então, para terminar, quero saudar a todos e todas, dizer que estou com Manuela. Vamos eleger Manuela, prefeita dessa cidade, porque precisamos de gestoras públicas comprometidas com as políticas antirracistas, precisamos de gestoras públicas que trazem esse olhar, de olhar para quem mais precisa, que traz toda essa experiência de andar de mãos dadas com as mulheres negras, com a comunidade negra, para pensar, de fato, uma Porto Alegre que vá valorizar os saberes negros, uma Porto Alegre que vá trabalhar na educação com esses temas, e vai trabalhar pela implementação da Lei 10.639, que é de 2003, que é uma lei tão importante que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a bregatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. Vai ficar muito a depender da vontade política de cada governante. E a gente sabe, os educadores que estão lá no chão de sala de aula, a dificuldade que é para, de fato, a implementação dessa lei. E fico muito feliz de ter esse compromisso da Manuela, que vai implementar, que vai trabalhar pela implementação dessa lei, que vai trabalhar pela implementação de uma Porto Alegre antirracista. Obrigada, gente. Quero agradecer muitíssimo, Djamila, para te dizer que eu fiquei bem emocionada enquanto te ouvia, porque eu fiquei olhando o símbolo, sabe? Eu cada vez mais me apego ao simbolismo das coisas que a gente constrói. Então, te ver diante do tambor, com a tua força, com várias mulheres negras que eu conheço há uma vida inteira e sei da luta para estarem aqui. Olhei para lá e mesmo atrás da máscara, eu acho que é, né, gente? Porque vocês sabem que essas máscaras, né? Eu acho que eu estou vendo o nosso patrono da Feira do Livro, Jefferson Tenório. Escritor maravilhoso. Eu li Primeiro Patrono Negro, que escreve maravilhosamente bem. Essa semana eu estou terminando de ler o último livro dele, O Avesso da Pele, que é chorar, imagino que para as negras e negros mais ainda. Muito, muito forte. Obrigada pela tua presença. Eu olhei e pensei, que momento, né, o que a gente está vivendo. Num dos momentos mais difíceis da história do nosso país, num momento em que o racismo se institucionaliza outra vez, a violência política se institucionaliza, quando a gente vê um conjunto de políticas que representam o enfrentamento ao racismo serem acabadas, como Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né, que garante casa, sobretudo para as mulheres negras, em todas as capitais do país. Mas aí olhar vocês, na frente do tambor, a Djamila e o Tenório, eu pensei, a gente está mudando também para o bem, né? E quem sabe Porto Alegre consiga representar isso, essa alternativa, né, ao que eles representam para o mundo. Então, eu fiquei muito emocionada com esse nosso encontro, acho que ele é muito potente, né, e ele tem a potência que a Djamila nos lembra que as mulheres negras nos ensinam a ter, né, que faz com que nós rendamos as nossas homenagens a elas. A potência das nossas mulheres de religião, Vera, que fazem com que a luta antirracista se manifeste no direito a ter a fé no nosso Estado, se manifeste na defesa do nosso mercado público e da imaterialidade do Bará, né? Porque aqui a luta antirracista se dá em tudo, Djamila, até no mercado público que tem o Bará, um templo sagrado, um espaço sagrado para o povo de religião, como a gente fala, para o povo de Axé, que para eles botar porcelanato e virar um shopping center não é nada, né? Porque o que significa aquilo ali? Para eles, nada, né? Nada. Então, enfim, eu fiquei emocionada, acho que tem muita força o que a gente está construindo e é uma boa maneira de festejar a liderança em todas as pesquisas e a vitória em todos os cenários de segundo turno, assumindo o compromisso com o enfrentamento à desigualdade, que na nossa cidade, sobretudo, sempre é, né? Eles tentam nos desqualificar. Eu estava vindo para cá, ainda tinha alguém me desqualificando e me chamando de identitária. Aí eu falei, eu quero ver alguém de esquerda que consiga justificar como é que combate a desigualdade nesse país sem enfrentar o racismo e o machismo. quando consegui, teoricamente, me dizer como é que sustenta esse conceito de classe no ar sem olhar quem é a classe, né? Sem botar o olho, assim, fecha o olho e faz de conta que eu não conheço quem é a classe. Sem conhecer, sem ver, sem passar pelas comunidades e ver que são as mulheres e que são as mulheres negras sobretudo. Desculpa te interromper, a gente não tem grupo mais identitário no Brasil do que o masculino branco. Olha para si, governa para si, só pense em si. Pensar em racismo é pensar o projeto, pensar em machismo é pensar o projeto, não é identitarismo, como eles dizem, muitíssimo. É o contrário. Tem uma frase do livro do Silvio Almeida, nosso amigo em comum, que o Silvio diz assim, sempre que alguém me acusa de identitário, eu olho e é um homem branco reafirmando a sua identidade, né? Exatamente. Se é o lugar, o lugar que é o lugar das opressões que a gente vive e da desigualdade econômica que a gente vive. Então, estou muito feliz, estou realmente muito emocionada com o que a gente está construindo aqui. Eu vou chamar então agora a hora das perguntas. O Estatuto da Igualdade Racial completou 10 anos em julho e abriu caminho para diversos avanços no combate ao racismo. Mas no campo do afroempreendedorismo, embora sejamos a maioria dos micro e pequenos empreendedores no Brasil e movimentarmos anualmente cerca de 2 trilhões de reais, ainda enfrentamos dificuldades, como, por exemplo, o crédito. Jamila, como mulher negra, cidadã brasileira, como tu achas que as futuras vereadoras e prefeita poderiam incentivar o acesso ao crédito com juros menores aos afroempreendedores e fomentar o empreendedorismo negro na cidade? Pensar a questão do empreendedorismo para as mulheres negras, as mulheres negras sempre empreenderam por necessidade, porque eram as mulheres que não tinham acesso ao trabalho formal. Então, historicamente, a gente tem, desde as quituteiras, as mulheres que vêm empreendendo no Brasil, e, de fato, esse debate do empreendedorismo acabou sendo cooptado também por uma ótica neoliberal, de que as pessoas acharem que basta empreender e ser dono do seu próprio negócio, que vai muito ao encontro desse processo de precarização do trabalho. Isso é uma coisa que nós temos, obviamente, que combater. Porém, nós não podemos esquecer isso que Vera nos traz, que uma grande parte das mulheres negras são empreendedoras e precisam de apoio para manter os seus negócios, porque isso é uma questão historicamente que vem das mulheres negras. A falta do acesso ao trabalho formal fez que muitas tivessem que empreender. No momento agora de pandemia, as mulheres negras foi o grupo mais afetado economicamente, falando. E o quanto que é importante, nenhum debate sobre economia pode ser feito sem pensar o racismo como um elemento fundamental, até porque no Brasil as mulheres negras proporcionalmente são as que mais sentem o peso dos impostos, são as que mais pagam proporcionalmente. Só que essas mulheres são as que menos conseguem acesso a crédito, como a Vera trouxe os dados, são as que menos conseguem ter um trabalho com estrutura, um trabalho de fato que elas vão conseguir se manter e manter as suas famílias, que não seja por essa perspectiva da precariedade. Então, acho que é muito importante que se pense em programas de fato, com certeza, que possam valorizar e olhar para as afroempreendedoras. No nosso programa, Djamila, tem uma parte que fala sobre o microcrédito e sempre que eu estou falando nas entrevistas eu falo, a gente fala em microcrédito, acham que é coisa de rico, acham que é coisa para empresários do centro da cidade. E é sobretudo por causa do empreendedorismo das mulheres e homens negros da periferia, porque seja pelo desemprego, seja pelo trabalho precarizado, quer dizer, ninguém quer trabalhar 17 horas por dia. Então, é a alternativa de viver. Então, é parte central do nosso programa isso e o negócio das compras públicas serem compradas de pequenos. Por quê? Porque é claro que é mais fácil para a prefeitura comprar de grande, fazer uma compra só, mas se a prefeitura compra das costureiras do bairro as roupas da unidade de saúde, os EPIs, por exemplo, é uma forma de garantir o enfrentamento da crise. Não é o ideal, o mundo dos sonhos, mas é uma forma da prefeitura ajudar, né, Miguel? fazer essa parte na busca do enfrentamento ao desemprego. Porto Alegre é a cidade com a maior desigualdade entre negros e brancos do Brasil. Há uma espécie de segregação aqui, todo mundo sabe, né, o povo que vive na região do Moinhos, do Menino Deus, e o povo que mora na zona leste da cidade, que mora no extremo sul, no extremo norte, quais são os mecanismos que tu acredita que podem ser implementados para mudar essa realidade tendo em vista que a negritude terá voz nesse processo? Uma pergunta muito importante, porque pensar, né, as nossas manifestações culturais, como no Brasil, né, como você trouxe muito bem, fica muito nesse lugar, né, do folclore, ou no lugar da apropriação das nossas culturas quando elas dão dinheiro, né, já visto o que a gente vê hoje que é o carnaval, que são uma série de manifestações da cultura negra no Brasil. Então, a gente tem esse processo de apropriação e que muitas vezes a própria cultura negra vai sendo apropriada e mesmo os sujeitos negros que criam aquela cultura depois são apartadas dela, como a gente vê no carnaval de Salvador, a população negra ficando para fora do cordão, né, mesmo sendo o carnaval, aquelas músicas, frutos da cultura negra. Então, quando a gente debate apropriação cultural, é nesse sentido, né, mais amplo e a gente vê isso acontecendo. Estava pensando, né, da luta do movimento negro para incluir na história da Revolução Farropilha, né, os episódios vinculados à presença dos negros, né, é uma luta antiquíssima e a gente não consegue fazer com que a principal data simbólica do Estado, que é amplamente comemorada, nem essa sequer, a gente consegue fazer com que se estabeleça nas escolas um debate mais amplo sobre o que foram porongos, etc, dentro da luta do movimento negro. É uma luta grande mesmo, Tia Mila, de imaginar uma cidade que transforme, que encontre. E quando tu fala do carnaval, parece, né, casual, né, mas não é. O primeiro corte de recursos do atual prefeito, quando assumiu, foi justamente do carnaval. O carnaval de Porto Alegre, por não ser o do Rio de São Paulo, né, é um carnaval que sempre foi muito popular. Muito. O carnaval das escolas de samba é a festa das nossas comunidades. O carnaval em Porto Alegre nunca embranqueceu, sempre foi um carnaval popular. E aí, o que foi feito? Acabaram com o recurso, né, a gente chegou a não ter desfile das nossas escolas de samba durante um ano e agora acontece do jeito que dá, né, do jeito que as escolas conseguem colocar de pé. Porque, na realidade, é o não reconhecimento daquele espaço, né, o racismo perseguindo as manifestações culturais do nosso povo. Como a nossa prefeita está pensando a participação da população negra para além do voto? A composição das secretarias, se foi pensado, está sendo pensado alguma maneira de garantir a participação efetiva de mulheres e homens negros em cargos de lideranças e em cargos decisórios. Por exemplo, teremos secretários e secretárias municipais de educação, de cultura, teremos uma procuradora ou um procurador-geral do município, negro ou negra, né, para além dos locais que debatem especificamente as políticas de promoção da igualdade racial, para além das secretarias e dos espaços das diretorias que fazem esse enfrentamento e combate ao racismo. Eu gostaria de saber como a prefeita está desenhando, se há inclusive uma possibilidade de a gente pensar uma paridade na composição dos cargos diretivos. Paridade de gênero e paridade de raça. Eu tenho um compromisso de vida, né, não é um compromisso de candidato com a luta pelos espaços comuns para mulheres e homens, para que a gente partilhe esses espaços e dentro disso a questão racial, né, então esse não é um compromisso eleitoral meu, a minha vida, né, eu brinco com o Miguel às vezes que pela primeira vez eu tenho passado, Djamila, porque quando eu era muito nova, as pessoas eram tudo sobre o futuro, agora já é sobre um passado de 25 anos de luta e eu quero que a nossa administração reflita os meus compromissos, a minha vida, né, e a minha vida é uma vida da luta comum com vocês, então em primeiro lugar, né, eu quero ter uma bancada com mulheres e homens negros na Câmara e falava para Djamila e o Tiago que eu acho que teremos, a minha sensação é que teremos, certo? Dois, e eu quero, atua também, ouvi daí? Ok, acho que teremos, dois, e eu quero ter na prefeitura o reflexo do que é o nosso compromisso de vida, uma prefeitura com muitas mulheres secretárias e com muitos negros e negros, muitos já falam, a manchete vai ser que eu vou criar um monte de secretaria, né, não é, dois secretários e secretárias nós termos essa paridade que reflete a nossa luta, uma luta de vida minha e do Miguel, né, então eu quero que vocês saibam disso, embora a gente não tenha feito debate sobre como será um governo, porque a gente ainda não chegou lá, estamos lutando para chegar e vamos chegar, se der a tudo certo, parece que está dando, então eu te entrego, eu sempre, é, está dando, o que eu te entrego é o meu compromisso de vida, né, a minha vida e do Miguel é uma vida dedicada à construção dessa sociedade, isso vai se repetir no nosso governo e mais, né, além dos espaços decisórios, nas secretarias, eu acho que é importante a gente falar sobre a retomada dos espaços de participação na cidade, por quê? Porque quando fecham os espaços de participação, fecham os espaços em que as mulheres e os homens negros também organizam as suas reivindicações, então, se a gente fala em escola e fala do presente sem gestão democrática, a gente fala do silenciamento das educadoras e dos educadores que são os homens e mulheres negras que trabalham na nossa cidade. A retomada da participação tem relação com a altura da voz do povo trabalhador dessa cidade, dos homens e das mulheres negras na nossa periferia. Como é que fica a questão dos editais? Aliás, a gente pediu uma reivindicação dos editais, dos editais específicos para a cultura, para a arte negra, na dança, teatro, fotografia, atos plásticos, música. A gente tem defendido a recomposição dos fundos. A Porto Alegre foi pioneira com os fundos, com a arte, com a cultura. Eu, como vereadora, propus aquela lei de fomento ao teatro e à dança, depois a Fernanda acho que aprovou um projeto que a gente compôs justamente com os grupos da cidade. E, na realidade, eu pensava, quando a Djamila falava sobre a experiência dos editais para a periferia, que o que nós temos que fazer é uma combinação entre o que nós tivemos, que foi muito exitoso, que são os fundos de descentralizando, porque o descentralizando garantia que a turma que produz cultura e arte nas comunidades pudesse fazer e levar, eu não gosto muito do nome de descentralizando, porque parece que a gente está tirando do centro e colocando na comunidade, quando, na realidade, o que a gente quer é tirar da comunidade, botar no centro, fazer a comunidade ser conhecida no resto da cidade. A gente quer fazer uma troca, a comunidade poder formar e capacitar a sua gurizada, da sua região, na escola do bairro. Então, sempre que eu falo descentralizando, eu penso, a ideia é ótima e o nome é estranho, embora já tenha sido consagrado. Então, o que eu penso é que a gente tem que combinar. Eu gostei quando a Djamila falou como fazer o recorte territorial na cidade, garantindo como fazer o recorte racial, como imaginar que a gente consiga contemplar aqueles que não são contempláveis. o extermínio dos negros, os jovens negros, o trato com os trabalhadores informais, também é um cotidiano da nossa cidade. O racismo institucional, ele impede para que o serviço de qualidade para todos e todas possa ser feito pelo órgão responsável por isso no âmbito municipal. Então, eu pergunto dentro desse pacto, quais são as ações que vocês vislumbram para que o povo negro não sofra mais com essa questão do racismo? É uma pergunta bastante importante. Eu acho que o debate de segurança pública no Brasil é um debate prioritário. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de saudar Marielle Franco, Marielle Guilherme. Por que eu faço isso? Por tudo que ela representou, mas porque Marielle, além de ter sido uma vereadora, uma pessoa que foi para a vida pública, ela também discutia essa questão da segurança pública. A dissertação de mestrado dela é sobre a segurança pública, sobre o tratamento que as favelas no Rio de Janeiro recebem. Então, acho que é muito importante, inclusive, a gente se debruçar sobre isso que a Marielle nos trouxe de reflexões críticas, sobre uma outra política de segurança pública. De fato, o Brasil é um dos países mais violentos para a população negra. O alvo do Estado, infelizmente, é o jovem negro, um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. É essa política de criminalização dos espaços periféricos, de criminalização da população negra. Então, pensar essa questão da segurança pública é fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental pensar, é que, falando em município, porque a Polícia Militar é competência do Estado, mas pensando em como município, quanto que é importante, a própria, eu não sei como é que em Porto Alegre, em São Paulo, é a GCM que a gente chama, que também reproduz essa lógica da Polícia Militar. Então, também a importância de um treinamento, de uma visão muito mais humana, de direitos humanos. Mas, sobretudo, eu penso que, como município, e tenho certeza que está aqui presente no pacto, enfim, essa visão de olhar as periferias pela perspectiva da inclusão, pela perspectiva dos equipamentos, pelas perspectivas de pensar políticas públicas para que se possa, de fato, esses jovens terem oportunidades, para que se possa, de fato, a gente combater com essa visão de criminalização. Então, é muito importante, de fato, a gente romper com essa visão de criminalização do sujeito negro e pensar a segurança pública para além dessa visão, pela visão da inclusão é fundamental, sem dúvida nenhuma. Isso, eu estava pensando, em primeiro lugar, no pacto tem algo que talvez seja o mais fundamental relacionado à ação da Prefeitura, que é a capacitação do conjunto de trabalhadoras e trabalhadores da administração para o combate ao racismo, porque a violência, na verdade, são as violências. Então, ter uma escola, ter uma unidade de saúde, ter o acolhimento, o respeito às diversidades, mas também o comprometimento a enfrentar o racismo por parte da Prefeitura, dos seus trabalhadores, trabalhadoras, é fundamental. A nossa guarda comunitária, Miguel, tem que ser comunitária. Esse é o papel dela. A guarda foi armada, a gente não tem uma guarda que nem em São Paulo. A guarda é uma guarda super popular, essa é a composição da nossa guarda municipal, mas nós temos nos últimos governos a orientação de uma guarda violenta. Basta ver o espetáculo que eles organizam para conseguir imagens de violência no centro da cidade com os trabalhadores informais. Eles não enfrentam o crime organizado que, por vezes, estrutura a parte da informalidade, mas enfrentam aos trabalhadores, aos homens e mulheres que têm uma caixinha de verdura para vender. Então, a guarda faz parte de uma postura que é uma postura política de enfrentamento aos mais pobres e de não enfrentar os problemas reais da cidade. Então, também, é um tema, a nossa visão é de guarda comunitária. Eu sei, eu converso com a nossa turma da guarda que é o que eles querem também, porque a maior parte são trabalhadores do povo. Estão ali, a gente vê, são homens e mulheres negros colocados, é algo sécrito que é organizado pela prefeitura. Por fim, eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso. Para mim, o mais, talvez se tivesse que ter uma decisão, uma única decisão, sabe, aquele dia que eu sonho e te pergunto o que pode mudar no Brasil, seria o tema relacionado à violência e à morte dos nossos jovens negros. Eu acho que ser uma prefeitura que pactue e que reconheça que essa cidade reproduz o racismo e coloque a pauta no centro do tratamento do racismo, da violência, das violências que as crianças e que os jovens negros sofrem, para mim, é uma forma também de contribuir, colocar luz. A gente precisa acender a luz, como se a gente estivesse num quarto com a luz apagada e as pessoas não quisessem ver que é diferente. Para mim, Richard, além das políticas concretas, da capacitação, do ensino, de fazer com que os equipamentos da prefeitura não reproduzam o racismo, reconhecer a existência do racismo como estruturador das nossas desigualdades é um ato político subversivo no Brasil que a gente vive. E nós, né, Miguel, faremos essa subversão. Por quê? Porque é assim que a gente enfrenta as violências, é reconhecendo, é o passo um, reconhecendo que elas existem, que elas estruturam a cidade que a gente vive e fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, identificando locais de maior mortalidade de jovens, né, reconhecendo que isso existe e lutando junto com o povo para enfrentar. E eu quero, então, passar a palavra à Tia Mila mais uma vez, agradecendo em meu nome e do Miguel, agradecer o gesto do Miguel também, de reconhecer que esse é um espaço de disputa, né, nós queremos escutar muito mais do que o povo tem sido escutado nessa administração, nesse Brasil tão violento que a gente está vivendo. Te agradecer imensamente, né, cada vez mais que uma pessoa como tu que adquire notoriedade é mais forte se engajar numa campanha, eu sei disso, né, eu sei o que é, eu consigo enxergar o que é estar no teu lugar, né, e te engajar e dizer que tu tens um lado, porque é isso, as pessoas, a gente não sabe o ódio que isso gera contra ti, né, eu sei o ódio que eu sou capaz de causar das pessoas que se engajam na minha campanha, então, eu quero te agradecer muitíssimo a tua coragem, o teu desprendimento, a tua, enfim, a tua força militante e assumir diante de ti, diante das mulheres e dos homens que vivem na minha cidade o meu compromisso de seguir ouvindo vocês, né, não é só o compromisso em assinar o pacto antirracista, mas de tentar escutar, entender, junto com o Miguel, que são as lutas que vocês travam que não fazem parte da minha vida, né, mas fazer com que elas façam parte das lutas que nós travaremos juntos, juntas na administração municipal. Muito obrigada por terem vindo. A palavra é sua. Eu que agradeço, fico bastante feliz de estar aqui. Sobre isso do ódio, né, nos últimos anos a gente vem, a gente vê o que fazem com você, mas, como dizem, né, os mais velhos, é porque sabem do teu potencial, né, e sabem de verdade o quão poderoso e potente, né, pode ser, quando você, pode ser não, será, quando você estiver à frente dessa prefeitura. Mas nós não podemos ter medo do ódio, né, nós não podemos, até porque isso não é novidade para nós, né, inclusive. Essa é uma sociedade que odeia a população negra desde sempre. A gente teve que lidar, né, com esse ódio, com essa tentativa de desumanização, mas a gente traz, né, essa coragem dos nossos ancestrais de enfrentar, né, se existia escravidão, existiram quilombos, né, se existia escravidão, existiram revoltas, existiram rebeliões, sempre existia um povo que resistiu historicamente, né, estar aqui hoje, pra mim, é cumprir esse compromisso histórico mesmo, de vir de um lugar de resistência, de quem não se acovarda. A gente está num momento desse país, né, que a gente vê o que está acontecendo, sobretudo com as populações mais precarizadas nesse país. Então, todos e todas nós temos que ter esse compromisso histórico de apoiar projetos políticos que, de fato, são comprometidos com a vida da população. Então, eu fico muito feliz de estar aqui apoiando Manuela e Miguel. É uma alegria, pra mim, na verdade, um compromisso de estar aqui com as minhas companheiras, companheiros negros e negras de Lucas, de Porto Alegre, companheiros que eu aprendo muito de um lugar que traz uma série de aprendizados pro Brasil, que vem da comunidade negra, que vem das culturas negras aqui do Sul. E é importante que a gente olhe pra esse Sul pra, rompendo com essa visão eurocêntrica, com essa visão que coloca o Sul como, né, as pessoas que são de origens europeias, que ficam validando todo o tempo essas teorias de superioridade falidas. E aí, o quanto que é importante estar aqui, pra mim hoje, estou profundamente emocionada de estar com companheiras de luta e torcendo aqui pra que Porto Alegre não tenha a primeira vereadora negra, tenha as primeiras vereadoras negras no geral. Porque passou da hora da gente entender esse lugar como um lugar da população negra, como um lugar da mulher negra, porque a gente sabe que quando uma mulher negra é eleita, o coletivo todo vai ser representado. E o nosso compromisso aqui também de eleger essas mulheres, de entender o quão fundamental é ter uma bancada negra, uma bancada progressista, uma bancada comprometida com as mudanças que Porto Alegre precisa. Então, eu só agradeço. Manoela, é uma honra estar aqui com você e com todos vocês aqui hoje. Muito axé pra nós e rumo à vitória, né? Obrigada.